Já para o jogo, podemos escolher várias facções, cada uma com o seu nível de dificuldade inicial. Começar com mais que uma província às vezes é vantajoso. Começar numa extremidade do mapa também é vantajoso. O mapa, podem ver, não é muito grande, que às vezes é um problema. Para mim não foi. Dá-nos para cerca de 20 horas de jogo uma campanha, mais ou menos. Talvez um pouco menos. E mais. Cada uma das facções dos clãs tem uma vantagem e desvantagens. Como em qualquer jogo. Vamos começar aqui para ir avançando com isto, para isto não ficar muito grande. Nunca tinha jogado este jogo, nada de Total War. Não é um jogo propriamente user-friendly, mas também não é dos piores. Temos um tutor e um conselheiro que nos vão mostrando mais ou menos o que é preciso. Continua a achar que graficamente é soberbo, mesmo para um jogo antigo. E 2011, salvo erro. Creio que graficamente continua a ser muito bom ao nível dos mais atuais. Então vamos soltar aqui estes pequenos vídeos de início do jogo. Que para vocês não vão acrescentar nada. Passar já para o gameplay. Vão nos sendo dando missões, se nós a conseguimos cumprir. Temos recompensas. Que dá um jeito. Posso-vos já mostrar uma batalha. Bem parecia que este clã começava logo em guerra. Vamos passar à batalha. Vai ser fácil o ecrã de batalha. Podemos ter um auto-resolve. Que está associado à força relativa de cada uma das forças. A cada um dos lados. E eu nunca vi um mais fraco ganhar ou mais forte com o auto-resolve. Este princípio será uma batalha fácil. A inteligência artificial não é má. Não é perfeita, mas não é má. Tentam ser que as batalhas por norma são feitas no sistema pedra-papel-pesoura. Os arqueiros, suas unidades com arcos, são boas contra a infantaria. As unidades com lanças são boas contra a cavalaria. A cavalaria é boa contra as unidades com arcos. A infantaria em geral. Os padachins são as unidades todo-terreno. São mais ou menos carne para canhão. Mas temos que as ter. Nem que seja para permitir que todas as outras façam o seu trabalho. Antes de cada batalha, os generais dão um pequeno discurso motivador. Vamos começar. Temos aqui uns montes. É natural que o inimigo vá atentar uma posição superior quando começar a batalha. E aí estão eles. Já estão a tentar. Vejam como eles são detalhados. E são todos diferentes entre si. Cada um tem a sua cara e muitas vezes a sua posição. Vamos já se calhar começar a pensar em ir direitos. Eu acho que somos superiores em número, mas já não sei quanto. Quanto é que somos superiores. Não sei se é muito, se é pouco. Vamos avançando lá para cima também. Quando nós fazemos estes movimentos de mover todas as pedras ao mesmo tempo, muitas vezes o computador não percebe bem o que é que é pretendido e vai para lugares que não interessam ao menino Jesus. Por vezes no meio da vegetação as unidades desaparecem se tiverem essa capacidade. Não está a ser o caso. O que vai acontecer? Bem, talvez aqui não porque são só três batalhões. Mas por norma esta unidade de cavalaria tenta flanquear-nos e atacar os arqueiros, os nossos arqueiros. Como temos duas unidades, três unidades com lanças, não sei o que é que ela irá fazer. Vamos ver se eles não cometem logo um suicídio. Onde é que está a nossa cavalaria que é o nosso general? Não o posso deixar chegar muito à frente. Pois o general já está em perigo. Este já pode atacar alguém? Eu que queria atacar a cavalaria. Desapareceu. Apareceu. E agora? A minha cavalaria. Vou colocar aqui se calhar. Estes para aqui. Estes para aqui. Estes para aqui. Não sei o que é que estes estão aqui a fazer. Vamos ficar a ver. Ah, já estão a fugir. As unidades combatem quase um a um. Já foi tudo. Então vamos lá. Estes. Estes. Estes vão acabar por fugir também. Mostrar-vos algum do combate corpo a corpo. Espero bem que os outros continuem sem se mexer. Eles vão acabar por fugir. E será que estes ainda estão? Não, também já vão fugir. Foi pouco para vos mostrar. Pode ser que assim consiga ainda mostrar-vos um autorresolve. Se eles... Se não matar o exército todo de uma vez. Quando eles fogem, às vezes já é essa possibilidade. Vamos ver. Falei-vos da inteligência artificial. Logo no primeiro, a cavalaria ataca-nos de frente contra as lanças que os mataram sem qualquer tipo de dificuldade. Não deu para mais nada. Vamos ver o que é que acontece. Não. Demos cabo de tudo. Eles não fugiram. Foi pena que se não podíamos botarmos o autorresolve. Por norma, depois de termos jogado numa batalha, o autorresolve é simples. Agora eles vão ter aqui... E tem duas unidades. Será que eu chego lá? Não. Já está sentado. Ora, o que é que temos... O que é que nós podemos fazer em cada província? Eu tenho aqui um general. Ah, eu dei-me. Podemos progredir a nível militar. Por norma, com o reforço dos castelos e outras... Dojos, outras unidades militares. Mas precisamos ter comida que nos chegue. Portanto, temos dois tipos de progressão. A dos campos de cultivo e as militares. Depois, outras que não interferem com a comida por norma são para fazer tudo. Com a nossa capacidade de comida. Porque depois o nosso exército também nos tira comida e nos custa a manter. E a economia, basicamente, resolve-se a isso. A nós termos dinheiro de trocas, de comércio, de seja o que for. E gastá-lo, e podermos gastá-lo em evolução, em upgrades e em manutenção do exército. Temos alguns steps que nos dão dicas sobre o nosso clã. As condições de vitória, os nossos aliados, os nossos inimigos. A nossa fama. A nossa família. Os casamentos dos nossos filhos. Podemos usar as filhas para premiar algum general que seja leal. O nosso único general já está casado. Os nossos recordes de jogo. Aqui a diplomacia, que é o ponto fraco deste jogo. Podemos nos aliar com muita gente. E ao início, muitos aceitam. Mas depois, as alianças, durante algum tempo, servem. Mas a partir de quanto mais fortes nos tornamos, mais difícil é conseguirmos uma aliança. E a certo ponto, todos, sejam aliados ou não, todos nos vão declarar a guerra. O que é um bocado contra a natura, porque por norma, quanto mais poderosos somos, mais aliados deveríamos ter, para não serem todos cilindrados. Não, aqui neste jogo não. É exatamente o contrário. E acordos de comércio e qualquer coisa são quebrados semana sim, semana não. Mesmo que pagos ou acordos de cedência de território, nem que seja para passarem os exércitos, para chegarem a outro clã com o qual estão em guerra. A parte da diplomacia é completamente inútil. Mastery of the Arts, são pequenos buffs que nós podemos desenvolver, para termos a capacidade de aceder a novas unidades militares, a novos edifícios. Aqui, por exemplo, conseguimos construir uma escola de espadachins e temos acesso a mais uma unidade militar. Isto é feito em duas vezes, duas turns, vá, sendo assim. Se nós não escolhermos o que desenvolver, no nosso clã, a inteligência artificial escolhe por ela, nem sempre com muita lógica, mas escolhe. Aqui o nosso secretário de finanças, também mais que normal, os nossos acordos de troca e o valor deles e um resumo de tudo. Os nossos outros edifícios podem ser atacados. O nosso barquinho, para as batalhas navais, que não são boas nem más, por norma atacam-nos de frente e é muito difícil contornar o poderio militar superior. E aí eu acho que a inteligência artificial no mar é um bocadinho mais fraca. Temos também, para além do exército, os batalhões convencionais, agentes, que podem... Os metsukas, os shinobis, as cortesãs e as gueixas e os monjas. Cada um tem uma data de ações que pode fazer, assassinatos, distração de exércitos, que faz com que eles não se movam durante uma jogada. Conversão religiosa de povos, ou mesmo convencer outros exércitos a mudarem-se para o nosso lado. São, tal como os generais, desenvolvem-se consoante as ações que vão fazendo e, a certo ponto, são imprescindíveis no nosso jogo. Cada tentativa de assassinato é acompanhada de um filmezinho muito engraçado. Por norma, quando se falha, ainda são mais engraçados. Acho que não tenho, assim, nada para vos acrescentar. Há mais que uma religião, tínhamos esquecido disso. Mas o cristianismo, que começa a aparecer um bocadinho mais tarde, com a chegada dos europeus, só se torna problemático se nós prolongarmos o jogo para além das condições de conclusão. Porque até aí é quase tudo budista e não há problemas religiosos. A seguir a isso, se conquistarmos províncias cristãs, começam a aparecer revoltas e aí sim, torna-se difícil lidar com a religião. No Steam está à venda por R$29,99. R$30,00. É muito, mas eu creio que é um jogo que vale o valor completo. Especialmente se compararmos com o Rome 2, que ainda está a 60 ou a 55, já não tenho a certeza. Temos um mapa maior, mas depois torna-se mais cansativo. Estes mapas mais pequenos fazem com que a gente não enjude um save e consigamos, com alguma facilidade, jogá-lo até ao fim sem nos fartarmos. Eu por acaso gostei de ter um mapa mais pequeno. Mas se para vocês for um deal breaker, optem por um mapa maior. Mas não esqueçam que há agora também o Total War Attila ou Attila Total War, que traz algumas mecânicas novas ao jogo. E está só 10€ mais caro. R$39,99, que creio que neste momento será a melhor opção dentro da saga. Embora nunca o tenha jogado, só tenha visto algum do gameplay. Se o jogo vale a pena, para mim vale. Mesmo pelo preço total. Cada um dos DLCs, que é no fundo o jogo em si, o jogado noutra época, está ao mesmo preço. Creio que não valerá a pena comprar os DLCs, porque o jogo é mais ou menos o mesmo. Fall of the Samurai, por exemplo, não gostei que a casca acaba com o combate corpo a corpo, que todas as unidades são baseadas em espingardas, e perde muito da piada que este tem e que nos oferece o divertimento que tem. Bem, não me prolongo mais, não vale a pena estar-me a repetir e a chatear-vos. Fico por aqui com mais um grande jogo que eu gostei. Um abraço, até à próxima.